Ó, você que estava esperando o Destino Sergipe, estamos recebendo aqui uma galerinha muito especial. Gostaram? Já coloquei pra dançar. Vocês acham que vinham pra você em dia que não iam dançar? Mas me conta, tem novidades, é isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Zaki. Fala aí, meninas, a novidade. Vocês estão preparando muitas surpresas. Vocês têm que esperar um pouquinho porque vai vir muita coisa boa. É isso mesmo. Nós anunciamos que hoje a gente ia estar com a estreia, mas eles estão preparando aí algo muito especial. Então eu não tenho dúvida que as nossas tardes e as sextas-feiras serão ainda mais divertidas com vocês, não é? E espere que nós duas, as vilãs, vamos aprontar muito com essa mocinha. A mocinha, gente, que é isso? Vamos aprontar muito com ela. Tá preparada? Vamos, 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 mocinha. Adriana, Escola de Atores, sempre aí. Escola de Atores Aracaju, mais uma vez sempre com o Jaque, né? Dando essa oportunidade pra gente. Trazendo os alunos pra telinha, né? O diferencial da escola, pioneira já no estado. Cinco anos já e três anos aqui no programa, né, Jaque? Foi em 2016 quando a gente lançou o Destino Sejú. Um projeto lindo, né, que a gente acaba revelando grandes talentos. E falando em talentos, a Escola de Atores Aracaju já tem colocado, né, no mercado brasileiro aí da dramaturgia. Muitos profissionais. Isso é legal, né, Adriana? Muito bom. Inclusive, o que a gente também foca, a gente trabalha as duas vertentes. Além de quem quer seguir esse meio artístico, trabalhar muito mais a oratória, a descrição, a desenvoltura pra vida. Trabalhando o emocional. Com isso, você desenvolve em qualquer carreira, né? Claro. Independente do meio artístico. Claro, ó. Muito obrigada a vocês. Sucesso. A gente que agradece. Estou ansiosa, viu, aí, por essa novidade. A gente também. Ó, audície total. Chama todo mundo. Agora, peraí, levanta todo mundo que já já vem uma dança aí. Ficaram vocês dançando. É, fiquem aí. Júlio Glassé, por favor, pode aproveitar, montar aqui sua equipe de dança, que eu chego já.